e muito boa noite amigos contabilistas e quem de vocês já perdeu algum cliente por apenas 10 reais e pelo visto todos né acontece todos os dias em todos os setores o que temos que fazer encarar a concorrência desleal há uma solução sim a e tá muito próxima de vocês comece de se diferenciando no mercado nunca deixe seu cliente aguardando na linha se tiver a música do caminhão de gás então nem se fale atende com clareza educação treine seus colaboradores não nunca nunca economize com isso você só tende a crescer treinando seus colaboradores faça parte de parcerias que certificadora PCMS